Estar é perdida! Estar é perdida! Obrigado a todos de ter aqui, para o meu cara aqui, é para dar o aborreço. Obrigado! Quantas vezes eu vou ter que te dizer que não quero ter que voltar a falar sou o único que viu acontecer e agora não fazes ideia de nada passou o tempo, conta a história não me consigo lembrar tens a ti, tua memória me calhar, quero apagar mas de nada vai valer mas de nada vai valer Mouse e tacί Han E Ja Ja Se Ja Oh, 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 oh Passou o tempo, conta a história Não me consigo lembrar Desabito a memória De quem é que era apagar Passou o tempo, conta a história Não me consigo lembrar Desabito a memória De quem é que era apagar